O Mavecão Ah não é o mesmo da última vez, achava que era o mesmo Uma vez que o GT Pesão Mavecão E aí galera, belezinha? Mais um domingão De sol E a gente vem aqui na pressão inoatlético Eu falo, cada dia a gente se surpreende E é mais uns carrinhos mais loucos Vou começar daqui do Barará Top pra caramba Tchau, belezão Challenger Tudo pra caramba Eu acho que já apareceu algumas vezes já nos vídeos Caminho manual O banco tá legal pra caramba Olha a baleira Olha o farro meu Tô de light Galaxy 500 Legal hein mano É uma chevetinha Fadão 4 e 100 Esse ano hein fio 4 e 100 Esse ano hein fio Outro 4 e 5 4 e 100 Outra 454 C10 Ah, linda pra caramba tá essa Ah, o câmbio dela é no volante O outro lado foi modificado Nossa, linda pra caramba Hoje é só dia de Marverick, velho Nem tantozinho, né velho Olha isso, velho Dojão, Challenger Caraca, moleque Caraca, moleque Caraca 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 Olha o outro Marverick Eu passei por ele e ele não tinha filmado ainda Olha que lindo, velho Você quer cuidado com o carro Barrão de torção Se torce, hein, filho O motor é no Delbroack Delbroack é americano o bloco Tá lindão Lindo pra caralho Lindo pra caralho Vamos pra linha de motos O que que temos para hoje de motos Ô, bicha Cbzona 200 Nossa, velho Nunca vi na vida uma moto dessa Primeira vez Uma Force Supersport Mandidona Bandidona Qualquer da Povicão Hornetton Esse Hornetton Acho que é um tesão, velho Carburadão Tá ajudadinha essa Bandit que é top Transalp MT-01 Essa é canhão Opa Na boa Não, olha o tamanho do escape Isso é luca em cabelo Oxi Xiu o que? Não pedi direitos autorais, hein Mamaiu TP Ha, 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 ha Good luck, velho Mh A A A Olha o Mavericão Não sei se eu reconheço Ah, foi ele mesmo Está festival de Maveric em Curitiba Aqui é só top ainda Eu ia perguntar para o outro rapaz Estava com Maveric Ele vem com aeroblock de fábrica Ou é importado Mas esse foi trocado Esse é outro motor O Edelbrock é americano O outro rapaz estava com outro Maveric Também estava com o Edelbrock Mas aqui as barras de torção dele Ele fez usinado Ele fez alumínio Aham Na verdade ela fez Pode ser o somado Pode ser o somado Pode ser o somado Pode ser o somado Vamos fazer a sensação original Volta Música Música